Olá, meus queridos! Mais uma aula de música hoje! É! Muito bem! Ai, eu gosto tanto das aulas de música, gente! Eu amo estar aí com vocês! A Tia Meire aqui, você aí! Espero que esteja tudo bem! A Tia Meire fica torcendo por cada um de vocês! Fica muito alegre quando vê vocês lá mostrando nos e-mails como vocês estão fazendo as aulas! A Tia, ó! Ai, eu fico muito feliz, tá bom? Mas olha, hoje a nossa aula tá prometendo e eu quero que você já se prepare, tá? Olha o que que tá na minha mão aqui! Quem lembra? Muito bem! O triângulo! A gente falou do triângulo na aula passada! E o triângulo, o instrumento musical! Hoje a Tia Meire vai começar cantando uma música com ele! E você aí, ó, vai se animar, né? Vai, ó! Vai dançar o forrozinho com a Tia Meire! Vamos lá? Vai lá, levanta! Eu tô esperando! Levanta! Chama a mamãe! Chama o papai pra dançar com você! Vamos lá, ó! Vamos lá! Uh, uh, uh! Seu Francisco entrou na roda Tocando seu violão Pararampana Vem de lá seu delegado Pai Francisco foi pra prisão Quando ele vem todo requebrado Parece um boneco desengonçado Quando ele vem todo requebrado Parece um boneco desengonçado Uh! Vamos lá de novo, ó! Seu Francisco entrou na roda Tocando seu violão Pararampana Vem de lá seu delegado Pai Francisco foi pra prisão Quando ele vem todo requebrado Parece um boneco desengonçado Quando ele vem todo requebrado Parece um boneco desengonçado Uh! 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 Muito legal, né, Tia Meire? Até cansou aqui de tão rápido e legal que foi Você dançou? Ai, eu... Foi muito legal, gente! Muito legal mesmo! Agora a gente vai cantar outra, tá? A gente vai cantar outra Qual que você quer cantar agora? Nós vamos cantar... Aquela assim, ó! Eu quero saber se você vai cantar rápido Aquela da cabeça, ombro, joelho e pé Joelho e pé Cabeça, ombro, joelho e pé Joelho e pé Olhos, ouvidos, boca e nariz Cabeça, ombro, joelho e pé Joelho e pé Uh! Agora sim a cabeça! Vamos lá! Agora, para a gente fazer mais rápido, né, gente? Porque tem muita coisa na aula hoje. Sem a cabeça, sem o ombro, sem o joelho, sem o pé. Vamos lá. Atenção. Olhos, ouvidos, boca e nariz. Muito legal, né? Agora a Tia Mery vai cantar uma que... Ela é clássica, gente. Clássica. Todo mundo gosta dela. Vamos lá? Boboletinha, tá na cozinha, fazendo chocolate para a madrinha. Poti, poti, perna de pau, olho de vidro e nariz de pica-pau. Pau, pau. Muito bem. Legal demais, gente. Ai, que saudade de vocês. Olha nessa sala lá. Muito legal a gente dançando, né? Então, tá. Hoje, a Tia Mery vai falar sobre um instrumento muito legal, gente. A aula passada, a Tia Mery falou do triângulo. O triângulo é um instrumento musical que ele é muito usado no forró, no chachado, no pé de serra, no chote. Que são o ritmo das músicas das festas o quê? Juninas. Nós estamos no mês de junho, o mês das festas juninas. E esse ritmo, ele é muito caracterizado aqui na nossa região do Nordeste. É muito legal trabalhar sobre esses instrumentos. A Tia Mery gosta demais desse estilo musical. E gosta de trabalhar muito essas músicas, né, gente? De cantiga de roda, né? Fazendo o forrózinho. Tô até que saudade de vocês, né? De fazer isso. Quando a gente voltar às aulas, é. Aí a gente vai fazer uma festa. Uhul! Combinado, viu? Mas agora, a Tia Mery vai apresentar pra vocês a sanfona. A sanfona e esse instrumento aí legal. Gente, a sanfona é um instrumento incrível. Ela, dá pra fazer... Você tem que fazer três coisas ao mesmo tempo. Uau! Tem o fole dela quando abre. A Tia Mery queria ter uma sanfona aqui, mas a Tia Mery não tem. Aí não consigo, né? No caso da pandemia, é difícil arrumar uma emprestada. Mas vamos lá. Aí, ó, tem um fole. Aqui tem o teclado. Tipo esse aqui da escaleta. Fica bem aqui assim. E outra aqui, a baixaria. Então, quando o sanfoneiro toca... Eu vou colocar um sanfoneiro aqui pra vocês, ó. Ele faz assim, ó. Ele toca assim. Olha aí, olha aí ele na tela aí, tocando pra vocês. Tá vendo? Ó! Muito legal! Então, esse é a sanfona. E o som da sanfona é parecido com o da escaleta. É assim, ó. Vou mostrar pra vocês, ó. Mais ou menos assim, ó. Ó. Uh! Já fôlego, hein, gente? Mas esse é o som. E deixa eu dizer pra vocês. Em alguns lugares do Brasil, a sanfona, ela tem um nome diferente, gente. Vocês acreditam? Tem lugar no Brasil que ela é chamada de sanfona. Tem lugar no Brasil que ela é chamada de gaita. É! Tem lugar que ela chama... Tem lugar que ela chama... Tem outros nomes. Mas, pra nós, a sanfona. E existe sanfona de baixo, diferentes baixos. Eu sei que a sanfona é um instrumento incrível. Ele não só toca. A sanfona não só toca forró, tá? Gente, ela toca vários outros estilos musicais. Mas a nossa cultura, ela é tradicional. Ela é muito legal pra gente, tá? Então, essa é a nossa sanfona, né? A sanfona, gente. Quem já viu a sanfona? Eu! Direto na televisão passa, né, gente? Mas a sanfona é muito legal, tá? Então, gente, essa é a nossa aula de hoje. Nós conhecemos a sanfona. Próxima aula, o que será que nós vamos conhecer, hein, turma? Ai, vai ser muito legal. E a Tia Meryn não perde por esperar. Um beijão pra todos vocês. E até a próxima, pessoal. Tchau!